Olha nos meus olhos Sou teu cantor, teu rei e teu escravo Teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Essa noite flara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Leve como o vento, quente como o sol Em paz, na claridade Sem medo e sem saudade Livre como o sonho Alegre como a luz Desejo e fantasia Em plena harmonia Eu sou teu homem Sou teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu padre, teu melhor amigo Vou contigo Seja onde for E onde estiver Eu sei 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 Eu sei